E ainda poder aprender com esse contra-exemplo que o Eliud trouxe, que me modificou, eu tive o saber me perdoar com o Simeão. E agora, ó, sim, você já se perdoou? Então não vai fazer bobagem? Caminha, vai no caminho do bem, que é a coisa mais gostosa. E aí eu pude ter se... saída do perdão, ir pra uma coisa que balançou, né? Que é o cara justamente falando, aproveite ao máximo, não tem consequências. Não, eu acabo fazendo o Nietzsche, entro pra fazer o Eliud e aí eu vejo que tem consequências. Tem muita consequência e você... e tudo são feitos de ações e reações. Então na medida que eu aprendi agora fazendo essa série, me dediquei, mas eu também fiquei atento e ver também quais são as coisas que são boas pra mim e principalmente boas pra quem tá à minha volta, porque eu já perdi muitas coisas, perdi pessoas que eu amava por conta disso. E agora eu tô num momento de reconstrução, de curar tudo. Que legal, então Eliud te transformou como pessoa, muito mais do que como ator, é isso? Sim, sim. Legal. Porque a Adriana Lessa, pessoa que eu gosto muito, ela fala uma coisa que é muito legal, né? Porque o ação você faz bem, tá na hora de saber fazer o vivendo. Vivendo, que é o vivendo, que é como você se movimenta, como você fala com as pessoas, como é que você se mostra pras coisas acontecerem, como você recebe as coisas, né? E aquilo que eu te falei, realmente eu sei que como intérprete, com certeza que o texto é maravilhoso, os atores, os parceiros de cena foram bons, o cenário, o figurino. A produção é genial. Isso como um trabalho de intérprete foi um passeio e foi desafiador, foi muito bom. Mas o que tiro mais foi que eu mudei, eu mudei, eu consegui, demorou, mas deu uma ligada de chave agora, que agora é pro resto da vida de um jeito muito bom, muito agradecido mesmo por Deus, por estar tendo essa oportunidade. Pra minha gente ter me insistido de fazer, porque imagina, a última coisa que eu havia feito aqui na Record foi a Fazenda, né? Então eu nem pensava em fazer, ah, fazer uma novela bíblica, eu, peraí, eu conheço essa história do José, essa história é bonita, e foi isso que a Record fez agora nessa retomada dela, ela conseguiu fazer uma coisa que é gostosa de assistir, que informa e que edifica as pessoas, e que evitou muitas tristezas, ajudou a confortar pessoas assistindo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti